A escola de luz Essa é a história que o Helio Couto conta para os alunos Quem é aluno está bem familiarizado Mas ela também tem um meio que um arquétipo Dessa história ali no filme Matrix Ele entra, ele quebra o glauco E o oráculo fala para ele Ele nem sabe qual que é Nem sabia que ia quebrar Mas assim, a pessoa vai na casa da outra Quebra o vaso e vai dar desculpa Não adianta falar desculpa Eu sempre linko essa história Eu fiz um vídeo sobre isso Com a do almoço grátis Eles tratam o Deus do Universo Como uma matemática A somatização E tudo vai ter um retorno E cai naquela coisa Que trata só do Espírito Santo É, que trata só do Espírito Santo O círculo eterno E cai naquela coisa que o Bob falou uma vez Logo quando ele conheceu os negócios do Helio Couto Então quer dizer que esse povo acha que Jesus morreu para dar um show O sacrifício não serviu para nada Se eu tenho que pagar o vaso chinês Se não tem almoço grátis É tudo uma troca então Deus é um cambista Não existe misericórdia Tem como barganhar Então a questão do vaso chinês é isso aí O Helio Couto usa muito essa analogia Para falar para os seus alunos Seus clientes E todo mundo que existe Vai ter que pagar seus carmas Tem que pagar o carma Tem que pagar o carma Porque você atirou Já volta na mesma hora Atirou Já volta na mesma hora Isso aí é tratar com o Espírito E é assim que ele trata Deus Ele fala que Deus é o vácuo quântico Ele explica Que o vácuo quântico é Deus A realidade última Só que se você for tratar Deus Como vácuo quântico É claro Então vai estar num ciclo eterno Onde praticamente nunca será possível pagar Ninguém vai conseguir pagar a carma Porque sempre vai estar um tropeçando no outro Só que a questão É que esse vaso chinês Que ele tanto fala Que as pessoas têm que pagar É excluir ali O sacrifício de Cristo Porque Cristo já veio Veio E pagou Essa dívida Ele era o único que Não merecia E que podia E segurou Ele pagou o vaso chinês O único que podia julgar Escolheu amar E advoga Sobre nós Porque ele corta o verbo ali Ele corta o conhecimento Ele encosta o tempo Ele explica Porque sofreu esse Aquele Aquele Porque o isso E aquilo Então esse vaso chinês Que o Hélio fala Ele já foi pago Basta Para aqueles que entenderem Aceitarem o verbo E aquele caminho Que já foi traçado E ele vem e mostra o caminho No que dá E etc Então Foi perguntado Conte a história do vaso chinês E se realmente é necessário Pagá-lo Não é que é necessário Pagá-lo Alguém já pagou Eu acho que se há uma necessidade Uma questão de honra No reino da verdade No reino de Lúcifer É as prioridades A questão da honra É necessário agradecer E honrar Sabe? Honrar Você receber uma coisa Que você nunca vai poder pagar Honrar o sacrifício Alguém limpou a tua barra Completamente Com o próprio sangue Você vai honrar ele Para o resto da vida E vai agradecer E vai servir Agora se você não quiser Também quiser tratar Com o Espírito Santo Na própria Bíblia eu falo O Espírito não perdoa É o que ele fala Atirou, voltou Então O Bob tem um vídeo sobre isso O Espírito Santo não perdoa Isso É muito interessante conferir E a Bíblia também já falava E explicava O próprio Helicotro fala Que ele não perdoa mesmo Entendeu? Bateu, tomou Bateu, tomou Porque Helicotro é É aquele filho criado só pela mãe Sabe? Ele não tem a reta Ele é amarelo Como o Leandro fala Não tem o ponto messiânico O ponto de líder Então é um negócio circular Que vai criar a marna Como ele explicou Na linhagem azul ali É complicado explicar isso Não tem que afundar muito É Conhecimento mais pra Sim Exatamente Mas é pra dar um exemplo dele Mas tem muita gente Que tá nesse ponto azul Nesse ponto amarelo Falta uma direção Você tá lidando só com o Espírito Santo E lá é bateu, voltou Sendo que não precisaria Porque ele mesmo já falou E é muito bom lembrar Vem comigo que o meu fardo é leve E o meu jugo é suave O Bob nunca deu uma ordem pra ninguém A escravidão que os caras falam aí É a gente na piscina Curtindo e jogando videogame Mesmo assim a gente toca um reino A gente constrói as coisas E vale frisar nessa questão Que aqui na escola Ninguém nunca exigiu nada de nada Todos que ajudaram de alguma forma E etc Foi porque quiseram ajudar Todos que fizeram o que fez Porque quiseram fazer Todos que saíram Foi porque quiseram sair E eu procuraram motivos pra sair E enfim Então a questão de te pagar o vaso chinês Paga quem quer Quem acha que pode Quem quer ir É você vai E aí que tá Você não pode Você não pode ter a arrogância De falar Paguei Agora mando Você não vai pagar Não, mas querer pagar É tá fora desse reino Sim, exatamente Porque aqui Aqui ninguém pagou É por isso que ele pagou É por isso que É só explicando É por isso que o Leandro falou Quer pagar O escuro tá no cardápio Ou seja Você faz questão de pagar o vaso chinês É ir pro escuro É recusar o sacrifício Que já foi feito Exatamente Porque você acha que você pode Você vai conseguir o reino dos céus Através de Sacrificio próprio De obras Exato É igual os espíritos falam A salvação é alcançada Pela caridade Sim Através da caridade Você alcança a salvação Não, a salvação é através Do sacrifício Do verbo vivo De Deus na terra Eu sou a verdade Eu sou o caminho Eu sou a salvação Foi dito lá atrás Pode fechar isso Arroba luz pra nós Arroba luz E arroba luz pra nós Eu sou o caminho Através da caridade Lock né Kurto spaces Tipo 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 Obrigado.